O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do processo contra o ex-presidente Lula no caso do Triplex de Guarujá. A possibilidade de punição prescreveu por causa da idade de Lula. A ação foi transferida para a Justiça Federal de Brasília, depois que o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência da 13ª Vara de Curitiba, onde atuava o ex-juiz Sérgio Moro.